Olha que doideira O Santos é muito maluco Porra, é o barrete da China mesmo, cara É o barrete da G lá Um dentro do bombe e um embaixo na direita Cara, esse bagulho na tela aqui trola muito, cara É da G, não é? Da China lá Da All Gamers Fogo no buraco Deve estar com ele Cuidado com a Bang A missão foi um sucesso Bomba plantada no bombe Foi um sucesso Peguei a bomba Dois A, dois A Passou um meia ali Três A Um cara aqui no meio Agora que tem um aqui no MFB, cara Passou um A Um gole Saia Dois A Tem mais um? Dois A Dois A Ah, antes mesmo, se eu fps não passe de usem, eu parei um rodadinho, só dizer o porquê. Porque você não tirou a limitação de fps da placa de vídeo. Matei. Caralho, caí. A missão foi em sucesso. Ainda usa 125 no mazo? 500? Mais trabalho extra. Flash! Flash nada! Ué, errei todas as facas, velho. Sogo no buraco. Tá me confundindo, hein, cara. Tem meio aqui. Fundado, 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 avançando. Vagrinha, subiu a janela. Dois fundos, dois trubados. Vou dar a volta aqui. Bomba na ar. Aí, olha de foda. O cara fala, ah, tu roubou minha conta, mandei você upar ela, Marechal. Nunca fiz a esp em conta, caralho. O cara tá sendo roubado por outro maluco aí, né? Usando meu nome, então. Eu não sabia. Conta pânico. É de foder agora. Nunca joga em conta pânico? Só olhando o canal aí. Dois meios, velho. Dois meios. Eu falei com o Goken, ele vai postar meu vídeo logo, logo. Caralho. Ô, Vitegur, o cara falou assim, ó. Eu já conversei com o Goken e ele vai postar o vídeo logo, logo. Logo o Goken, mano. O cara vai postar o vídeo dele jogando. O Goken vai postar, velho. O Goken vai postar, velho. O Goken vai postar, fodeu. Conheço o Elon Musk. Acho que o Elon Musk vai postar também, velho. Onde vai, cara? Não, achei que o cara tava melhor. Pode ter subido já aqui, velho. Nem sei. Granada. Voltou, voltou. Tô com um indivíduo. Acabado. Que senhor. Pô, mas os caras também não vêm, mané. Cuidado com seus olhos. Tá cego. Fire in the hole. Mais um aqui. Dá tiro aí. Continua dando tiro. Mas é lá no arco. No arco da base. Arco da base. Só da... Caralho. Olha o português desse cara. Gol quem? Não, mané. O cara é diferenciado, mané. Você já botou o paiano da tecnologia? Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Vai ser o fundo A e o fundo B aqui, pô. Tá. Não dá pra subir aqui, mané. Tem o fundo B aqui, vai. Dois, dois... Fire in the hole. Você parou de usar hack, man? Parei não, man. É que eu escondo na live, tá ligado, man? A partida passada eu deixei os caras ganhar, man. Pra não aparecer o hack, man. Porque daí tem que disfarçar, man. Você não pode chitar na cara de pau, man. Senão você toma ban, man. O fundo B1. Vai ganhar, mané. Vai atirar no pé do cara. O cara vai sair mancando, tá ligado? Mano, rapaz, é ali. Fogo no buraco! Fogo no buraco! Tem varanda, velho. Varanda. Cuidado com seus olhos. Cuidado com seus olhos. Moleque que tá dentro do bomba, ele tá com 4 de HP. Tá com no B ou varanda, cara? Ele tá de costa pra tu. Ele tá de costa pra tu. Passa um A. Vou ter passado 2. Cara, meu. Tô muito ruim, meu Deus. Tô muito ruim, meu Deus. O melhor do time tá dentro do bomba aqui, gente. Deixa eu ver. Tô um buzzer. Daí deve tá indo no escuro, velho. Tá meio. Cuidado com a ban. Sucesso! Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet. Garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta TurboGames e o BoostFS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Como você agiria encontrando uma amiga do ensino médio que não vê ela há 6 anos e quer pegar ela? Não, nem posso agir dessa maneira. Não, mora. Tá sabendo muito. Mais um, cara. Por que eu amo que tem que ir atrás da mulher? Por que não acontece o inverso? Acontece, mas é muito raro o caso. Suas porra tá cruzado aqui, acerto. Batei pequeno. Batei pequeno. Batei pequeno aqui. Ah, 34. Em baixo da gente. Nossa, o cara é muito bom, velho. Ah, mais trabalho extra. Ah, mais trabalho extra. Ah, mais trabalho extra. Janela, cara. Janela meio. Amigo aí sabe o momento que... Engraçado. Pois bem. Ah, mais trabalho extra. Ah, mais trabalho extra. O Nubia é esse? Tem um meio, tem um meio ainda, olha para a base deles, estou quase a costa dele aqui, vai fazer costa aqui, na tua esquerda tem um, pareceu um caminhão Falhos!